Isso não tem fim Só falta do castigo no bilhar Cabal eu posso te emprestar o disco Mas traz de volta, vê lá o que vai fazer com isso Traga e solta, no meio da neblina Vem o que vier Do fundo do baú, o vinil só filé No frio da garoa, qualquer clima é de boné Relembrando os velhos tempos com o Dima da Guiné O sampler, o corte, a gente traz de volta Sem treta, sem crise, se quiser traz escolta A letra, a rima, a poesia, traz revolta Até que um dia, quem sabe, só veja paz em volta Não cospe pra cima, porque vai e volta Lembra com nós, acende, puxa, passa e solta Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chance de vencer Mulheres de pessoas procurando um emprego Se elas não acharem, continua o pesadelo Tem que pensar, antes de falar Porque na próxima esquina tudo pode mudar Todo mundo fala sobre a era de ouro Mas o presente é um presente, todo dia eu ganho outro O que eu proponho agora é de trás e de volta O que é bom na memória, o passado é história Vários bailes que curti, lugares que viajei Vários shows que vivi, momentos que resgatei Com isso, trago inspiração e o dom Guiado o instrumento eu trago a boa vibração Pra trazer energia para a nova geração Já que som dá ideia, qualidade no som Agora é a boa hora Pra trazer de volta O que faz a história acontecer Quando o baile glota E o rap volta pra vencer Vem ver que é nóis Que tem a voz que faz chover Mestre de cerimônia tem que merecer Baile bombar e o povo mexer Com os manos, brindar com as mina, bebê Dinheiro constar e a gente poder Curtir um lazer sem desmerecer Give the drummer some Bristol crack Yeah, sequa, sequa Tamo no jogo, time pro no auxílio Tipo o Caetano Veloso Mas o cabal não se vai no exílio Eu fico porque é militar meu regime Então olho gordo O que? Eu vou limitar seu regime Não caminhando Tô correndo contra o vento Tô fazendo acontecer Tô vendendo meu talento Eu volto no tempo Tô me vendo na São Pento Tô vivendo a cultura Tô movendo o movimento É quente Mas se não é, não é A gente anda pra frente Enquanto alguns não ré Irmão é Aquele que aperta sua mão, né? Corre junto com você E quebra o pão, né? Eu sou assim Sou assim Sou humilde sim Lembro que quando eu comecei Você riu de mim E falou Boca bala, nunca vi pior Falou Mas quem ri por último É quem ri melhor então Eu tô rindo agora Viajando o mundo Eu tô indo pra fora Com meus manos O microfone sendo passado Carregando a tradição Que vem do passado Faz a aposta Tamo atrás das notas Mulherada gosta Toda casa lota Os flows, os shows A gente traz de volta Faz amor, união, diversão A gente traz de volta Faz amor, união, diversão